Música O segredo agora é outro aí galera Quem tá falando aqui é Adriano O natural do Youtube Sou atleta Jacques Oliveira, beleza? Galera, domigão hoje Meu amigo, a galera ainda Fica impressionada com o marombeiro A gente parece coisa do outro mundo Realmente Eu me sinto um cara do outro mundo Tipo Eu com quatro bandejas de ovo Assim, no mercado Com um shape monstruoso do caramba Todo mundo olhando pra mim Eita, olha pra ali Quatro bandejas de ovo doido Meu, não sei o que Agora se eu tivesse com um litro de cachaça na mão Uma carteirinha de cigarro Aí ninguém olhava, né? Ninguém falava nada Porque isso é normal Eu prefiro ser louco Deixa eu ser louco Eu sou um louco feliz Sou bodybuild, mano Com força votada e determinação E aí galera Pós treino de hoje Se liga na balança Fora o prato 834 gramas Isso com frango Beleza? Macarrão O seguinte é aqui galera Tem 250 gramas de frango E 300 gramas de macarrão Beleza? O restante é o legumes aí O peso aí Mas não vamos contar não Ou quer contar? Vamos contar Vamos botar tudo logo Pressão aí Como diz meu brother Mário Ribeiro Físico turista Quer crescer Tem que comer E muito, meu amigo Como é que o cara Quer virar mutante Se ele come que nem um pinto Fica comendo pastel Com pizza aí Hamburguer Isso aí cresceu Buxo, meu irmão Atleta Jacques Oliveira Aqui Adriano Muralho Natural do youtuber Valeu galera Segue a dica do mutante Uhra O segredo agora é outro Aqui a gente constrói fibra muscular É isso aí Tamo junto Bom dia meus amigos Cheguei agora do aeróbico Fazer aquele café da manhã Monstruoso Esses dias vou postar Toda a minha suplementação O horário que eu tomo E qual é a alimentação Que eu tomo Suplemento Beleza? Agora tá aqui As 10 claras de ovos Na manhã galera Ó E aí você já agradeceu a Deus Hoje pelo dia Pela sua saúde Não esqueça não Isso é muito importante Viu? Aqui ó Agradeça por tudo Meu amigo Antes quem comia ovo Passava fome Batata doce Quem comia Passava fome Hoje não Hoje é fitness Hoje é maromba Então agradeça Que as coisas mudou Beleza? Valeu Vamos se inscrever no meu canal Adriano Bolado E no meu Snapchat Adriano Bolado Valeu galera Tamo junto Um abraço pra vocês E vamos que vamos Virar mutante Atleta Jackson Oliveira Fui Uhá O segredo agora é outro Galera Que a gente tá falando aqui É Adriano O muralho Natural do youtuber Beleza? Tem um canal lá Adriano Bolado Quem quiser pegar as informações Se inscrever Tamo junto Galera Minha última refeição é essa Frango Um pouco de ricota Arroz integral Uvas passa Beleza? Tamo junto galera Que que acontece? Pessoal Fiz um treino monstruoso agora De dossal isolado Treinei ombro isolado Pela manhã E ainda corri Fiz o aeróbico Andando 5km andando Beleza? Eu não sou maratonista Sou físico turista Então não preciso correr galera Tem que ser na manha Então galera Tá aí Kleber Bambam Quero mandar um abraço pra tu mutante Continua na pegada aí Tamo junto galera É isso aí ó Segue a dica galera Tudo aí Meduim Ricota Frango Arroz integral Uvas passa Valeu galera Tamo junto Uhá Atleta Jackson Oliveira E aí galera de casa Se liga no pump Que a minha perna já deu Se liga Ó Tanturrilha Medi hoje Deu 40 Se liga no pump Ó Fibra danada Meu amigo É fibra 65 de coxa Fibrada Ó Vascularização Da molesta Doido Isso é equipe Team Jackson Oliveira Olha lá Panturrilha Tá crescendo Olha que coisa linda Doido Agora vamos ver o bíceps Vixe Maria Olha pra isso galera Olha pra isso doido Que lindo hein É o Adriano Natural Do Youtube É Adriano Bolado Meu canal no Youtube Segue pra pegar a dica de crescer natural Segue Segue Vem trincar Vem trincar Vem 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 trincar Vem virar mutante Ó Puf Puf Atleta Equipe Team Jackson Oliveira